Tem aquela fábula do lobo e do cordeiro? O lobo tinha decidido comer o cordeiro. Aí foi pros carotivos. Chegou num viagem, o cordeiro tava bebendo, ele... Cordeiro, eu vou te comer. Por que, seu lobo? Porque tu tá sujando a minha água. Não, eu tô aqui embaixo, seu lobo. Você tá em cima, a água vem daí. Ah, então foi ontem. Não, ontem eu não estive aqui. Ah, então foi seu pai. Eu não tenho mais pai. Não interessa, foi te comer. Porque é da natureza do lobo comer o cordeiro. Não adianta oficina de técnico de convivência. Não adianta colocar o lobo no ministério. Eles vão cedo ou tarde criar motivo pra comer o cordeiro.